Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um dia de Atlético, um dia de Furacão, um dia de mais um desafio na Copa Sul-Americana, agora contra o Raio Zuliano, né? Novamente contra o Raio Zuliano. Esse jogo marca o início do segundo turno, né? A gente já enfrentou o Esportivo Abeliano, a gente já enfrentou o Danúbio, a gente já enfrentou o Raio Zuliano, agora a gente reenfrenta todos os adversários desse grupo porque se existe o termo grupo da morte para os grupos mais difíceis, acho que dá para dizer que é o grupo da vida, porque realmente são adversários de um nível muito mais acessível para o Atlético. O Atlético vai se dar ao luxo de poupar boa parte dos jogadores, vai enfrentar a equipe venezuelana, vários jogadores ficaram no Brasil, vários jogadores titulares e eu quero trocar uma ideia com vocês, a gente já trocou uma ideia, por exemplo, sobre o caso Mastriani, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre a situação dos pontos do Atlético. Porque eu acho que esse jogo deixa muito claro que a gente vive um momento de caos, caos generalizado quando o assunto é essa posição, que para muitos é a principal janela que o Atlético tem ali dentro do seu elenco em relação às necessidades e se você for parar para pensar a situação dos pontos nesse jogo, fica muito claro que a gente está longe de um cenário ideal. A gente vê o Canóbio crescendo, só que a gente não vê o Canóbio crescendo como ponta. Então, quais são os pontos do Atlético? O Coelho, o Julimar, dois jogadores que não têm a confiança da torcida, o Romeu Benítez que parece não ter a confiança da comissão técnica, acho que acertadamente o técnico Kuka vai atrás de outras possibilidades no elenco, mas é um cenário ali de, ao mesmo tempo, preocupação e, ao mesmo tempo, cara, está tudo tão errado que eu acho que pode começar a dar certo. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante o seu like, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a nossa patrocinadora máster, e lembrando também que a partir de 4, 4h30, a gente vai estar abrindo nossa live do jogo, eu espero vocês para a gente trocar uma ideia. E, cara, vamos parar para pensar, vamos elucidar esse debate, deixando muito claro o que a gente tem nesse momento, né? A gente tem nesse momento um ponta, que é o Romeu Benítez. O que aconteceu com o Romeu Benítez? O Romeu Benítez chega, o Romeu Benítez chega com o aval do scout do Atlético, o Romeu Benítez chega com muita expectativa, primeiro, pela temporada que ele tinha feito no Guaraneiro do Paraguai, e, segundo, pela concorrência que o Atlético conseguiu ganhar para trazer o jogador, e, basicamente, o Romeu Benítez não joga. E, basicamente, assim, o Romeu Benítez não tem oportunidade. Eu entendo que a comissão técnica pode não gostar do Romeu Benítez. Eu entendo que a comissão técnica pode olhar para o Romeu Benítez e realmente entender que é um jogador que, pô, ele é abaixo do nível do Atlético. Só que, para o torcedor, fica uma situação muito esquisita, porque o torcedor vê atuações ruins do Coelho, o torcedor vê atuações ruins do Julimar, e o torcedor viu, pelo menos, duas boas atuações do Romeu Benítez. Atuação que ele faz gol, atuação que ele leva muito perigo no drible. Então, fica um mistério, porque o torcedor não vê o treino. O torcedor só vê o que acontece no campo. E o campo mostrou para o torcedor que o Benítez é um ponta mais talentoso do que os pontas que a gente tem. Um ponta de boas características que pode ajudar muito o Atlético. E a gente vê, por exemplo, jogadores como o Jader, jogadores como o Dudu, jogadores do Pena Viana recebendo oportunidade, e o Romeu Benítez não recebe nenhuma oportunidade. Então, começa a criar um cenário de injustiça ali em relação ao Romeu Benítez. Por que não recebe uma mínima minutagem? Pelo menos para o torcedor entender que não tem menor condição. Eu não descarto. Eu acho improvável tantos clubes terem errado a avaliação em relação ao Romeu Benítez. Se você tem River, se você tem São Paulo, se você tem Racing, se você tem Sporting de Portugal indo atrás do Romeu Benítez, alguma coisa esse garoto tem. Será que o Atlético não está disposto ou será que o Atlético não está enxergando mesmo? É difícil eu responder. Então, o Romeu hoje acho que é um dos primeiros e principais casos que mostram o caos que é o setor do Atlético ali. O caos que são os pontos do Atlético. Aí você tem o Thomas Coelho, né? Um ano sem fazer gol, já desperdiçou quantas oportunidades. Só que o Coelho, cara, eu não vou falar que o Coelho é péssimo. O Coelho, ele é inconstante. E eu acho que muito dessa inconstância dele tem a ver com o emocional. Porque tem jogos como, por exemplo, foi contra o Juventude que ele vai péssimo. E tem jogos como contra o Vasco que ele vai muito bem. O jogo contra o Raio Zuliano hoje é uma grandiosa oportunidade para a gente ver o Coelho acabando com esse jejum que eu tenho certeza que atrapalha ele. Todo chute para fora fica muito claro como acaba incomodando o Coelho. Todo chute para fora fica claro como o Coelho, ele fica quase que desesperado ali. É uma sensação de, cara, isso nunca vai acabar. Um jogador que tem drible, um jogador que tem boas transições, um jogador que eu acho que fisicamente é muito preparado ali para um jogo de Série A. Coisa que talvez o Benítez não seja. Mas falta finalizar melhor as jogadas. O Coelho, cara, assim, se 20% das jogadas que ele finalizasse mal, ele tivesse um pouquinho mais de capricho, eu não sei nem se falta capricho, mas se ele tivesse um pouquinho mais de sorte, eu acho que a avaliação em relação ao Coelho seria outra. Acho que a avaliação em relação ao Coelho, que é um jogador dedicado, que é um jogador que se dispõe a estar sempre competindo, seria uma avaliação muito mais positiva por parte da torcida do Atlético. Mas não dá para pedir para a torcida do Atlético passar a mão na cabeça, entre aspas, de um jogador que está quase um ano sem marcar gol. De um jogador que está quase um ano sem, assim, um atacante sem marcar gol. É muito preocupante. Por isso que eu torço que o Coelho, o mais rápido possível, resolva essa questão do jejum. Eu torço para que o Coelho, o mais rápido possível, seja uma peça que consiga suprir o que o Atlético espera dele. O que não é que seja um artilheiro, é que faça minimamente gols. Assim, pode ser 3, 4, 5 na temporada, mas não dá para ficar um ano inteiro. Se o Coelho começa a garantir um pontinho aqui no Campeonato Brasileiro, um jogo de sul-americano ali, volto a dizer, a avaliação já muda completamente. Você tem o caso do Julimar. Cara, eu não sei nem contar a história do Julimar. Julimar é um jogador da base do Atlético, um jogador que subiu para o principal e é burocrático, não é nada demais. Julimar é o famoso jogador sem graça. E paralelamente a esse caos na posição, a gente tem o Lucas Esquivel sendo escalado por ali, que, cara, não duvido que o Esquivel possa ser a solução para a ponta do Atlético. É uma improvisação que pode não parecer fazer tanto sentido num primeiro momento, mas, cara, eu acho que tem alguma coisa ali. É que eu acho que o Esquivel vai estar próximo dos jogadores onde ele vai interagir melhor, sabe? Eu acho que o Esquivel, próximo a Zappelli, próximo a Christian, próximo a Fernando, eu vejo muito potencial nesse lado esquerdo que o Cuca escalou e eu vejo, assim, o Esquivel mais talentoso que os nossos pontos, o Esquivel mais eficiente que os nossos pontos, eu tenho muito mais confiança no Esquivel acertar uma jogada do que o Coelho, do que o Julimar. E, cara, assim, você ainda tem um lateral muito bom, que é o Fernando, que eu acho que pode assumir a posição. Então, acho que pode ser uma alternativa tática que muda completamente essa luta pela titularidade na ponta esquerda ou ponta direita do Atlético, enfim, mas desse jogador de aceleração, desse jogador de velocidade. Que hoje é uma disputa que eu acho que se baseia muito mais pelo lado negativo do que se baseia pelo lado positivo, o que é péssimo, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente deveria ter uma disputa voltada pelo lado positivo. Tenho certeza que o Atlético vai no mercado, tenho certeza que o Atlético vai buscar soluções nas janelas de transferências, mas até lá. As opções são basicamente essas. Coelho, Julimar, Romeu Benítez, Lucas Esquivel. Vamos ver se surge outra improvisação, mas até lá o que a gente tem para enfrentar os principais times do futebol brasileiro é basicamente isso mesmo. Valeu, pessoal. Tudo junto. É nóis. Obrigado. Obrigado.